Jovens empreendedores reuniram-se hoje na cidade da Praia, na primeira edição do evento denominado Geração de Milhão. O encontro que reuniu empreendedores de diferentes áreas teve como propósito criar um espaço de networking, partilha de experiências. A primeira edição do evento Geração de Milhão visa informar os jovens com temas relacionados ao empreendedorismo, dar a conhecer os programas do governo para impulsionar o empreendedorismo, criar um espaço de partilha de conhecimentos e incentivar o consumo e valorização de produtos nacionais. Nesse evento, o Geração de Milhão traz empreendedores para obter um espaço de informação e também pôs em um lugar onde eles podem ter a resposta de quem é que pode dar as dúvidas ou perguntas que estão. É empreendedor, sei de lhe com outra visão acerca de empreendedorismo na Cabo Verde, sei de lhe de uma forma ou outra acredita, mas é capaz de realizar seu sonho, é capaz pelo menos de dar passo para se tirar lá. Empreendedorismo em Cabo Verde, o mercado digital, mercado nacional e empreendedores estrangeiros e economia azul e empreendedorismo sustentável foram os temas abordados nos quatro painéis do evento. Filipe Lopes é um jovem que tem empresas no estrangeiro e em Cabo Verde e participou no painel dedicado aos empreendedores estrangeiros e falou um pouco dos principais desafios. Empreendedores estrangeiros, no momento de Cabo Verde, o desafio é completo, é na todo setor. Primeiro, aquela base, que é o levantamento de fundos, que hoje a taxa praticada na Cabo Verde é muito alta para o nível internacional, que é o que não se está acostumado com. Outro desafio também é aquele recrutamento, que na Cabo Verde não dá conta, mas não se está com falta às vezes de mão de obra qualificada em certas áreas. Então, para mim, o terceiro ponto é aquele mindset. Na Cabo Verde não tem que bater sonho a mais, jovem tem que bater sonho a mais. E porque nos sonhos não existem limites, os jovens devem sonhar, projetar e lutar para a concretização dos sonhos. Cabo Verde não se está educado de forma que nunca acredita, mas nós também não podemos ser ricos. Nós não estamos de que as pessoas que são ricos, não estamos de que os vizinhos que têm dinheiro, mas nós nunca acredita, mas nós menos podemos ser ricos também. Mas é possível. É possível. Tinha vezes não está bem de família pobre com dificuldade, mas se vamos falar de onde que o bem está de fim, de onde que o está bem. Este encontro foi promovido pela Ujama Business Network, organização que tem como intuito criar a economia cooperativa e desenvolver o empreendedorismo africano em Cabo Verde. Tchau.